Deputado Lindor, hoje a cidade de São Francisco Realiza um grande sonho através do seu gabinete Não tenho dúvida, eu acho que é um desejo Que estava acumulado há muito tempo Essa população amiga aqui da cidade de São Francisco Que me inicia essa estrada de ramada E você sempre viu E eu noticiei para você Que essa reivindicação é uma reivindicação nossa Júnior com o prefeito Geroncio Desde a campanha do hoje governador João Azevedo Então compromisso feito, compromisso assumido Obrigado ao governador João Azevedo Por essa realização E hoje por receber o título cidadão da cidade de São Francisco O senhor disse que agora vai botar o título debaixo do braço E já disparou O governador agora realmente vai ser mais cobrado Não tenho dúvida, estaremos sempre prontos Para trabalhar para a população de São Francisco Se a gente já tinha responsabilidade Para com esse povo Imagina agora recebendo esse título cidadão do São Francisco O seu dever cumprido como deputado? Graças a Deus Sempre a consciência tranquila de bem procurar E de trabalhar pelo desenvolvimento das terras Da qual a gente representa na Assembleia Legislativa E um bom dia a todos Bom dia Bom dia governador João Azevedo Bom dia Nosso prefeito de Sousa Fasaione Bom dia Os deputados federais aqui presentes Deputado Hugo Mota Deputado Will Santiago Bom dia especial ao prefeito Marcelo Ao prefeito de Santa Cruz Também que aqui se encontra presente também Paulo César Delegação de Aparicina Que também vem aqui Porque infelizmente o prefeito está em Fortaleza Prefeito É Bom dia que se encontra em Fortaleza Mas mandou aqui a equipe Para estar aqui presente E aqui saudar de maneira muito especial A todos vocês que aqui se encontram presentes E a esse nosso grande comandante Grande chefe Que é o nosso amigo Irmão E prefeito dessa cidade Juiz de Jerôme E cumprimentar também Nossa vice-prefeita Mireia Casimir Cumprimentar Cumprimentar Todos os vereadores Daqui da querida cidade De São Francisco Em nome do seu presidente Em nome de Roberto A qual a gente agradece Pela deferência Pela homenagem Que você acaba de me emprestar Tanto a mim Como a governador Como o secretário E por seu intermédio Eu gostaria de abraçar Todos os vereadores Que votaram favoravelmente A esse honroso título De cidadão franciscense Aqui nessa data Que com muito orgulho Vai ser guardado No fundo do meu coração E se eu abraço Se Deus quiser E mais um tempo No meu gabinete Para que vocês saibam Que chegando na Assembleia Vão estar chegando No gabinete do FIC Em São Francisco Então meu amigo Há tempo para tudo Até a música Que a banda Saudou aqui O governador Foi A Hora É Agora De Jorge e Matheus Então governador A hora chegou A hora da inauguração Da estrada da ramada Chegou E o que é que a gente Pode dizer Depois de ver Uma obra dessa Bela, bonita Construída Feita E agora Graças a Deus Entrega ao povo De São Francisco Se não dizer Obrigado governador Por atender Esse pedido Por atender Essa reivindicação Por atender Esse chamamento Aqui está Quando tivemos Na prata Como muito bem disse Aqui o nosso prefeito Juninho de Gerosa Quando há quatro anos Há quatro anos Só para você dizer Vinha aqui Um candidato A governador No seu carro Andando só ele De mais de três pessoas E nós vimos de Sousa Gabi Aparecida Andando para cá E eu disse Juninho Você vai receber O governador aonde? Ele disse Eu vou receber na prata Pelo e ver Como é que as estradas De barro Daqui da cidade De São Francisco Então Juninho Ao invés de escolher De receber O então candidato João Azevedo Na cidade Ele disse Eu vou levar ele para a prata E assim levou O governador Lá para a prata Lá para a casa de quem? Do seu avô E quem é que nós Estamos homenageando Também nessa tarde Aqui Nessa manhã Zé Supopira Filho A sua E o primeiro Prefeito De toda essa região Especialmente na prata Então o então Candidado João Azevedo Pediu Algumas pautas Para que a gente Pudesse levar E para que ele Quando fosse governador Pudesse realizar E nós estivemos Uma audiência Lá na Granja Santana Juntamente com O prefeito Júlio Geron E a gente relatou Governador Vamos resgatar Aquele pedido Aquele sonho E aquele desejo Daquela comunidade E assim O governador Determinou ao DR Assim o governador Pediu para executar E aqui estamos nós Com essa história bonita Tendo a oportunidade De distribuir E lhe agradecer A todos vocês Então governador Se a gente já pedia Por São Francisco Imagina o seu outro governo Eu que baixo Com esse pitamão Eu que tenho que fazer Que o senhor Que vai fazer Aqui por essa cidade Tenho certeza Desprefeito De que aqui nós estamos Tendo a oportunidade De construir Uma história correta Que São Francisco hoje Respira novos rádios Eu nunca tinha visto Tamanha manifestação Aqui na cidade De São Francisco E só posso acreditar Governador Ao agradecimento Desse povo Ao seu governo E a liderança Do nosso prefeito Júnior de Geron Aqui Aqui nós E todos nós Governador Sabíamos Da necessidade Dessa estrada Só para relatar Na minha primeira eleição Foi em 1994 Desde 1993 Governador 93 até hoje 2002 Eu nunca deixei De comparecer Uma missa Que devia De final Aqui na ramada Todas as ocasiões São mais De 28 anos Comparecendo Aqui na ramada Para ter a oportunidade De assistir Essa missa A gente sempre via Desse povo Sempre via Essa reivindicação De novo Com o governador Vamos fazer Essa estrada E a gente levava A vários governadores Mas a gente encontrou Esse homem Amigo aqui Foi ele Que declarou Foi ele Que fez E nós estamos Mais uma vez E agradecendo E agradecendo A todo o seu governo E tenho certeza Meus amigos Que aqui se encontram Aqui em São Francisco Vocês sabem Vocês sabem São Francisco Nós participamos Da vida aqui Desde quando Geroncio O pai Era vereador Lá na cidade De Sousa Nós estivemos aqui Governador Na emancipação Quando aqui Pertencia Ainda a cidade De Sousa Estivemos com Geroncio O pai aqui Na ocasião Fazendo com isso Pela libertação E para que São Francisco Pudesse ser Anocitado Conseguido naquela época E eu tenho orgulho De dizer Governador Aqui em São Francisco Com exceção Do assunto Paraíso Todas as obras Que vieram para cá Que vieram A nossa colaboração Que vieram A nossa Colaboração E teve A nossa Que vieram para cá Com a colaboração E tudo Do resolvido Então São Francisco A vocês Que estão me dando tudo Até o cidadão Eu não posso negar nada Pode pedir São Francisco Vocês que me querem Vamos fazer E vamos fazer Uma grande vitória Se Deus quiser Convidamos Nesse momento O deputado federal Amigo de São Francisco Tudo 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 Tudo